O chuchu na boca, ó Esse aqui que faz o seu? Ô Tata, aceita o grupo aí É a do Valar, o Pedro, a de quem? Quem tiver com nome verde Tá todo mundo Aceitou, tava um vazado aqui Termine de me carregar, carregar Que que falta? Abre aí nas caixas Ele mandando um pimentão ali no bucho Eu vou pegar uma coca quando ela tá terminando Nós fizemos um parkour sinistro, velho E aí, qual que é a munição da FG? Ah, qual é o 308 Mano, vou fazer um truquezinho, que bem engraçado Ah, vou pedir que vocês me mutem em breve aí Que eu vou ligar o GTA Sandro e o Heater aí pra galera Tem um remezinho pra ti, ele quer Cuidado com o coração, hein É, 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 cuidado com o coração, velho Acabou de morrer, tá pelado, tá fazendo onda comigo, velho Acabei de morrer porque o cara do meu coelho Agora ela me matou aquele filho da clube Tá me ouvindo? Sim Tá, eu vou testar aqui, se der a música vocês me dão um confere aí que eu vou ligar pra galera Vou mandar uma mão alta, hein Vou mandar uma mão alta, hein Mandar uma mão alta, hein, Kelvin, se liga Ah, tu sabe dar uma mão alta, meu irmão Ó, 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 ó fire com ó Putress, terra, вот terra,ila Toma, lit, terra, vitress Eu nunca viço 500 mil nesse coisa Eu nunca viço 500 milhões nesseو Eu nunca viço 500 Você nunca viço 500 Eu não viço 500 O quero esse filme, some mor waiver O держa 6 Hã, hi, hi, hi E aí 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 que é o bacon o 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